Alexandre Garcia, em Brasília, nem todos pareciam desconfortáveis com a visita. Pois é, e a posição do governo foi mais ou menos previsível. Como foram previsíveis os protestos, foram previsíveis as críticas no Brasil e no exterior. Previsivelmente, o governo brasileiro não falou sobre essas questões internas do Irã, como costuma falar sobre as questões internas de Honduras. Previsivelmente, o governo repetiu que apoia o programa nuclear pacífico do Irã e finge acreditar que enriquecer o urânio só tem fins pacíficos. E até previsivelmente foi cancelada uma palestra que temerariamente fora marcada numa faculdade. Tudo muito previsível. Agora, o Brasil, se quiser ter um papel maior, e o Brasil quer, na política internacional, e quer assumir também esse barril de pólvora aquecido pelo sol do Oriente Médio, tem que receber todas as partes, sim. Embora ele agora seja qualificado como tão anfitrião de Ahmadinejad, quanto vai ser hoje a Bolívia de Evo Morales, quanto será amanhã a Venezuela de Hugo Chávez. Enfim, são riscos, são ônus que o Brasil tem que assumir querendo ter um papel maior na política internacional. Mas, Alexandre Garcia, em Brasília, nos corredores, no governo, na oposição e no Congresso, nós vimos a imagem do Congresso, as pessoas muito silenciosas, assim, um pouco sem jeito. Qual foi o clima dessa visita? Pois é, só o governo mesmo é que teve uma posição, digamos, de braços abertos para o senhor Ahmadinejad. O restante, lá no Congresso, houve manifestações contra, deputados seguraram faixas, porque se manifestantes comuns se levassem faixas lá para dentro, elas seriam retiradas pela segurança. Então, deputados seguraram faixas. E houve manifestações de simpatia também. O senador Suplicy chegou a entregar para o presidente Ahmadinejad o seu projeto de renda mínima, Renato. Agora, a gente fica se perguntando, será que o Brasil tem noção de estar aproveitando a altura, estar aproveitando bem o prestígio que o presidente Lula tem no exterior e o peso de sua economia? Na política externa, será que o Brasil realmente está no caminho certo? É uma dúvida que fica na cabeça da gente, por ocasião dessa visita. E fica no ar.